A qualificação profissional garante mais competitividade no mercado de trabalho. A área de saúde é sempre um dos setores que mais cresce. Uma das oportunidades está no tecnólogo em radiologia que o SENAC oferece aqui em Parnaíba. Uma bela carreira profissional está no tecnólogo em radiologia. Em Parnaíba, estudantes do SENAC já atuam estagiando na rede municipal de saúde, mais precisamente no Centro Integrado de Saúde da Mulher Sims, através de exames. Uma parceria entre o SENAC e a Prefeitura de Parnaíba em favor da formação técnica de qualidade e de mais saúde à população. Nós estamos aqui atuando na nossa área, oferecendo um estágio para eles, realizando raio-x, tomografia, mamografia, e eles sempre tendo contato com a população em diversas situações. Sempre desenvolvendo a competência, levando a qualificação para o mercado de trabalho. Nós sabemos que o curso de radiologia vem crescendo na nossa cidade. A questão de remuneração, carga horária é super favorável. E nós estamos aqui oferecendo um pouco do nosso trabalho para a população de melhor qualidade, com certeza. Os estudantes do curso técnico em radiologia do SENAC têm aprendido na prática a humanização e a execução de seu trabalho. Teoria e prática são pontos altos na qualificação profissional. É gratificante como aluno, a gente conseguimos aqui realizar vários exames e aprimorar o nosso conhecimento em relação a nossas técnicas que estudadas lá no SENAC, as técnicas teóricas, e aqui a gente passa para a prática. E nossos professores, eles sempre priorizam falar para a gente, para a gente ser paciente com o paciente. Ou seja, atender divinamente bem nossos pacientes que vieram realizar exames, que às vezes eles podem entrar com alguma patologia, alguma fratura, e aí a gente ajudando de todas as formas nessas capturas de imagem para poder melhorar cada vez mais o exame para ajudar um médico a tentar, de alguma forma, diagnosticar algumas possíveis patologias e fraturas. Um trabalho desenvolvido com qualidade requer qualificação de ponta. E nesta parceria, SENAC e Secretaria de Saúde, todos saem ganhando. Tanto a população, principalmente, por conta da oferta dos exames que aqui são realizados, como também os estudantes, que têm esse espaço também como aprendizado. A importância, a gente sabe que não só a teoria, mas a parte prática, também de realizar aqui a parte prática do aprendizado deles. Esses exames, eles são todos regulados, né? Através da solicitação do profissional, o médico que solicita uma tomografia, que solicita uma ultrassom, um raio-x, uma mamografia, eles são regulados, vai e passa pela regulação do município, e aí o paciente chega aqui, é onde é determinado onde ele vai fazer o exame, e aí ele chega aqui na nossa recepção e é encaminhado para o exame. O SENAC está com inscrições abertas para quem deseja se profissionalizar como tecnólogo em radiologia, profissional que tem muitas opções de atuação no âmbito da saúde. Nós estamos com os estagiários da primeira turma, né? Ou seja, eles estão concluindo já, já estão ali com o pé no mercado de trabalho. Nós estamos agora com uma terceira turma, né? Os técnicos de radiologia, né? Para ser concluída aí as inscrições, podem se dirigir ao SENAC, nós também temos o contato, o Instagram, onde vocês podem ter um suporte, né? Como que realiza informações sobre valores, enfim. Mas o que eu garanto realmente é que a qualificação é de primeira. Os profissionais em radiologia operam ou preparam os seus equipamentos radiológicos, posicionando os pacientes e analisando as imagens dos exames realizados. São essenciais para os diagnósticos.